O que é Nostácia? Viu a Emília por aí? Faz tempo que eu não vejo a bonequinha. Onde será que essa abelhuda se meteu? E coisa boa é que não foi. Quando ela some assim, é que vem confusão por aí. Esse mato tem coelho. O que que tem pro almoço? Comida, uai. E você vai comer com gosto. Mas eu só vou dizer pra você o que é que tem, se você me disser o que tem aí dentro dessa garrafa. Aqui, tia, nada. Não tá vendo? Nada. Não é dica de nada. Nada, é? Quem não te conhece é que te compra. Aquilo ali é saci, se é. Descunho, juro, pé de pato, mangalô, três vezes.